Música Bora, meu filho? Bora. Eu ia fazer uma brincadeira. A primeira cueca é de cogumelho. Deixa eu ver sua língua. Por quê? Não, você vai colocar o dedo. O que? Eu não sei onde você toca esse dedo até agora, pouco. Eu não vou mostrar minha língua, não. Não, você falou que tinha piercing. Cadê o furo? Dá pra ver. Deixa eu ver de cima. Não, você vai colocar o dedo da minha boca. Sua língua é feia? É lógico que não. Então mostra. Não. Hã? O que você quer? Tá gelada, tira. Lógico, você tá armada com sua mão aí. Fala o que você veio fazer aqui. Hoje eu vim atirar no coração, me tira na cabeça do alto. No coração? No coração. Entendi. As ideias a gente faz fora, mas hoje eu vim atirar no alto. Tá vermelhinha, tá tímida, pô? Não, é lógico que você tá com esse dedo aí, não sei. Eu ia brincar com a Flá, você postou a cueca de cogumelha aí, que é a camiseta do Nintendo aí, tá todo... Sou fã, mano, aqui, ó. Comprei a Nova York. Não entendo nada. Nova York. É de top. Nostálgico. Eu vi você jogando lá, o do macaquinho lá. Vou jogar o poder. É isso aí, ó. E o Ano, vai atirar ali, pô? E aí, pai? Já atirou, já? Tô tirando, tamo aqui. Vendo se dá tudo certo aí. Mas você nunca atirou, não? Se eu já atirei? É. Olha, irmão, você quer falar real mesmo? Real, real. Já atirei pra cima, atirei pra cima. No Ano Novo, Natal. Atirei pra cima, foi? Foi. Foi. Tá bom, né, pai? E aí, pai, vamos lá? Vamos lá. Pista quente? Pista quente, deve estar. Olha isso, rapaz. Eu tomo aqui de 16 horas, mas uma hora. Uma hora da manhã, velho. Uma hora da manhã. Estão de 24 horas aí. São Paulo. Você que curte atirar, tomo aqui, né? Fazendo tiro esportivo, tô treinando. Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Eu trouxe o Lã aí pra ele... Pra ele... Curtir, treinar, atirar também. É um esporte. Então vamos pra cima. Atirou já, Pedra? Oi, eu não. Nunca atirou na vida? Nunca. Nunca. Atirou sim. Já atirou já, eu acho. Atirou sim. Tá, fala a verdade. Conta aquela história lá. Que história, não? Ah, que eu tava com você naquele dia, né? Fala aí. Ah, sim. Que legal, foi toque. E aí, Grão, nunca atirou também, pai? Nunca atirei, pai. Tô ansioso. Nunca? Nunca, velho. Nunca. Caraca. Vai ser legal, né? Vamos ver, vamos ver. Então é isso aí, rapazada. Toma aquele sonho de tiro. Rapaziada. Pra cima. Pô, essa é a massa de mim. Minha alça é a massa. Passando os passos aí pro... Pro lá. Tirador de leite. No stand, lá, sempre você vai tomar uma precaução que é o quê? Dedo fora do gatilho sempre e manter o controle do plano. Tiga o dedo fora do gatilho e o controle do plano, mesmo que haja no disparo acidental, tá tudo sob controle. Fechou? Tá, velho. E também se divertindo, não é, meu cara? Ah, é. Deu, hein? Tá carregada, será que é? Não, tá diferenciada. Pode abrir ela. Na frente. Isso. Boa. Não acertou nenhuma no 5. Não acertou nenhuma mesmo. Boa. Tá tremendo aí, tá tremendo? Pedra, vai. 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 Soa. 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 Ah, mano derrotou todos no 5, olha lá. Dá os 1 no 5. Ah, não vale. Essa arma aqui eu não tinha usado ainda, não. Não, foi no 5 lá. Foi no 5? Vamos ver se vai acertar. Eu pego o outro pra você virar. Peraí. Peraí que eu vou focar. Aí. Não, tipo, se a bala foi ou não. Por exemplo. Peraí. 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 Ela está tirando na mão dele. Ela está subindo a bala. Peraí. 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 Olha lá, o 5. Nossa, acho que isso. É um milhado. Olha lá o 5, ó. Não ganha nenhuma, mas ganha o cara. E aí, pai, vai no esfirro ali. Está induzindo o erro, né? É o seguinte. Eu estava contando aqui para os caras que o Toguro é tipo aquele amigo seu, policial do exército. Você chegou hoje no exército, chegou hoje na polícia. Certo? Fica bem. Fica bem. Fica que eu sou um policial novato aqui. Você chega, vai. E aí, irmão? Beleza? Como é? Tranquilo, uns espirra aí, pai. Não. Como é, irmão? Ele vai induzir, não, os erros. Certo, pessoal? Tenta pegar você na surdina. Certo? Eu já estou pegando os macetes do Thiago. Você sabia que se você pega uma... Se eu tomar um pescotapo? Um pescotapo? É. Isso aí. Eu já estou treinado. Certo? Eu sei que aquela... Eu sei que... Ele falou... E aí, ele ainda falou para mim. Pega essa daqui. Essa daqui está com veneno. Eu estou vendo o chubinho daqui, mano. Eu falei, caralho. Olha o cara. Eu não vou cair nesse erro seu, não, irmão. Pode jogar com... Está vindo chubinho daqui. É foda, hein? É foda, irmão. E... Curtiu aí o dia, pai? Satisfação. Eu gostaria de agradecer o pessoal. Olha o monstrão aí. O instrutor-monstro. Ele é o foda. Irmão, vocês estão entendendo. A maioria das pessoas começam atirando de... Bloque. Trígito zero. Uma pequenininha. Eu comecei como? Comecei logo com a 12. Então, irmão. Vou falar para vocês. Se vocês verem daqui a pouco MC Lamparando a carreira para virar Sniper... A culpa não é minha. Certo? Eu não me iludi. É porque eu tenho realmente o dom. Certo? Eu realmente tenho habilidade para isso. Eu sou um cara muito habilidoso. E a meta agora é daqui a pouco entrar para o FBI e servir a Casa Branca para a Sniper. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Você que quer tirar seu CR, quer fazer seu tiro esportivo, chama a galera do G16 aí. E para finalizar, Silvestre está lá. Olha lá. Esse cara dá trabalho, hein, pai? Você dá trabalho no carnaval, hein? Aí vai vir com a maquiha vermelha. Você dá trabalho. É o seguinte. Nós já estava bolando aqui. No final de ano, como vai ser? Réveillon. Lentogura, aguarde. Aguarde, pai. Você quer revelar o que a gente falou ali? Conversou? Pode contar, velho? Pode contar. Aí, família. É o seguinte. Final de ano, a gente vai curtir Escondidos. Não de lugar. Mas a gente vai estar de máscara. De máscara, não sei. Peruca. Peruca. Maquiagem. Vocês lembram do Gugu quando ele fazia aquele taxista lá? Não esqueci o nome do taxista que era? Vai ser a mesma fita, irmão. Então aguardem. E carnaval, se tiver o carnaval, não sei se vai ter. Carnaval, se tiver, aguardem também que o Toguro vai estar. Eu vou colocar. A meta é o seguinte. Eu, MC Lan, podem me cobrar depois. Eu vou colocar, vou fazer o Toguro, desfilar no carro de uma escola de samba ano que vem. Olha aí. Aguardem. E ele vai estar? Vai estar de sunguinha. Shapeado. Aguardem. E ano novo, pai? Você lembra alguma coisa do ano novo? Guarujá, né, pai? Guarujá, né? E aí? Nostalgia total, velho. E aí, senhor? E aí, menina? Gostaram, dona? Eu amei. Amei. Muito bom. De 12 hoje só. Tava com medo da outra vez. Altou fuzil só. Meu Deus. E aí, professor? Adorei. Dá pra aliviar o estresse, né? Elimina a raiva lá. Na 12, melhor ainda. Quer comer esfirra? Quero. Caralho. E aí, tá vendo aí, Natasha? A pessoa mais focada da casa sou eu. Você está vendo no seu vídeo. Mas, mano, eu já sei os macetes do Toguro. Já sei os macetes do Thiago. Então, vem comigo, rapaziada. Quando eu falo pra vocês, vem comigo que vocês não acreditam. E aguardem. No carnaval, Toguro de cueca no carro na escola de samba. Aguardem. Eita! Agora cueca do Mário? Cogumelos. Cogumelos. Por que você ficou comendo uma lasanha na minha foto, hein? E aí? Porque lasanha é gostoso. Então, você tá entendido. Tem que ter a ver a lasanha, Toguro. 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 Eu vou ter que te ensinar a situação, irmão. Cira pra mim. Cira. É o seguinte. Irmão. É o Olhar 43. Lembra do LS Jack? Falava do Olhar 43. Observem os olhares. Pare, pense e analise. Toguro. O bagulho tá doido por você. Tá doido, pai? Ficou comentando uma lasanha que você loucou. Não, eu fico brincando, pô. Para, vocês estão me deixando sem graça. Não vem pra cara. Amanda, fala se o bagulho tá doido. Amanda. Sabe o comento que tá vestido de lasanha hoje? É. Gostoso. Ahhhh. É isso. Ahhhh. Tá vermelho é por quê? Vocês me deixam sem graça. O bagulho tá doido, o bagulho tá doido. Vem comer que o bagulho tá doido. Galera, 13h40 da manhã. Mandei uma mensagem aí pra rapaziada. Tá aí no peixe? É, fazendo um hot-rollzinho aqui. E aí, tá animado com o negócio? Com a parceria? Com a sociedade? Tá animadíssimo, meu amigo. Graças a Deus lá vai ser um sucesso pra nós, hein? Olha. Sushizinho aí, ó. Sabe por que eu vi a diferença aqui, rapaziada? Que a gente vai trabalhar? É o peixe fresco. Pega a visão. Tudo peixe fresco. Não tem congelado, né? Não tem nada... Nada de ontem, né? Que a maioria do sushi faz o quê? Já faz isso desde ontem o arroz, é isso? É. Fica fresquinho. Fica fresquinho, pai. Então é isso. Vamos experimentar aí. Trouxemos o pessoal pra experimentar. Tá com fome? E vontade. Muito vontade. Deixa eu ver, pai. Ei, ei. Vamos lá. Por que você tá de graça com a menina, pai? Que graça, mano? Chega junto. Não, você tá vendo novelinha, não. Não, novelinha, mas chega junto, pai. Chega junto. É o carão de todo mundo, não. Chega junto. Você que quer, eu vou falar, é. Chega, é. Não. É, é, é. É, é, é. Vamos conversar ali? Não, não, não. Não, não, não. Vamos amarrar teu burro ali? Não. É, tem umas ideias ali pra amarrar teu burro. Por que você não dormiu ainda? 5 e 10 na manhã. É, porque eu tô esperando a minha roupa terminar de bater pra secar, né? Porque eu não acordar já vai tá seco, entendeu? Ah, entendi. É, valeu? Então é isso, galera. 5 e 10 na manhã. Chegamos no tiro aqui agora. O pessoal tá aí na mansão. Mansão Maromba não dorme, né, velho? É 24 horas e eu tô, mano. Gente, que eu tô até chato comigo mesmo falando, mano. Mansão Maromba de verão. 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 Tô me cobrando muito isso. Olha que que é isso. Tá vazando água? Porra, essa tá vazando água aqui. Olha isso. Estourou o bagulho. O que é isso aqui? Deixa eu fechar o registro aqui, olha lá. Deixa eu fechar o registro aqui, olha lá. Vou botar água. Soil o grammatón? Vou botar água aqui. Valtar água aqui. T fixed, tá vazando água aqui. Vamos lá.